Fala meus queridos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo a partir de agora, neste momento e neste canal. Hoje é terça-feira, dia 25 de 10 de 2023. Ou melhor, hoje é quarta-feira, tá bom? Seja bem-vindo, você que ainda não acompanha o canal, que chegou agora, caiu de paraquedas aí, veio por indicação, seja lá qual forma que for que você veio parar aqui nesse vídeo, muito bem-vindo, tá? Muitíssimo prazer, meu nome é Dionata, QRA Dionin. E como promessa é dívida, né gente, quem viu o último vídeo aí, eu falei que ia estar mostrando o interior do Scania R540 2022-2023. E tamo aí, vou mostrar pra vocês aí. Beleza? Galera, vamos começar aqui pela parte aqui da porta da nave, né? Aqui, ó, eu acho muito bonitinho nele, essa luzinha vermelha aí, ó. Tá? É muito top, né? Destaca demais. Botões com detalhes cromado, tá? Aqui e aqui, combinando com a maçaneta, os botão do vidro, travar a porta, aquecedor do retrovisor, farol, regulagem da altura do farol, e assim por diante, tá? Tem uma aqui, eu até não sei o que é, ó. Ali é a do teto, ó. A luz do, aquela luz, sabe aquele flash? O farolzão brabo? Eu acho que é pra dar uma, pra regular ele, né? Mais baixo, mais alto. E o volante da nave, olha que coisa mais bonita, gente. Esse volante é lindo, né? Cheio de botão também, ó. Controle de descida, tá? Piloto automático. Aqui é pra você mexer nas funções, som, essas coisas, tá bom? É, pra poder conectar no bluetooth, do celular. Aqui é pra você entrar na configuração do painel, senta por aqui, aqui, vai mexendo as opções aqui, seleciona aqui no ok, certo? Buzina é do lado, maçaneta de seta, limpador de para-brisa, jogar água no para-brisa. Aqui, freio motor, 5 estágios de freio motor. Você tá doido, hein? Tá? Ah, você que vai trabalhar com scanner algum dia, tá? Jamais, com o caminhão andando, pra você ligar o freio motor, jamais você faz isso aqui, ó. Tá? Jamais. Pra voltar, pode voltar mais rápido, mas pra passar, é um por um. Tá? Dá um tempinho. Passa um, precisar, você volta uma marcha. Desce mais um. Desce mais outro. Certo? Qualquer hora eu faço um vídeo falando mais detalhes pra vocês sobre isso aí, ó. Sobre o freio motor, uma forma de usar. Né? O que eu já aprendi, eu vou passando pra vocês ainda. Tem muito que aprender ainda, mas... Algumas coisinhas eu já aprendi com esse bicho aqui, viu? Tá bom? Ó. Regulagem da luz do painel. Né? É... Isso. Regulagem da luz do painel. Pisca alerta. Aqui você só deixa ligado a luz do... Do velocímetro. Né? Só aquela lá. Liga só aquela luz lá. Freio da carreta. Quem trabalha com caminhão, né? Já conhece, sabe, né? Isso aqui, ó. Pra quem não tem experiência com caminhão. Isso aqui é como se fosse o freio de... Freio de mão do carro. Entendeu? Parou, você... Puxa. Puxa ele pra cima, assim, ó. Puxa ele pra cima e desce. Ele fica travado. Tá? Vai sair. Depois o caminhão fazer ar. Tudo bonitinho. Você engatou a marcha. Você... Tira ele. Volta ele pra cima. Né? Pra cima. Aqui, ó. E... Libera ele. Aí libera o caminhão pra andar. Rádio. Com bluetooth. Cartão de memória. Entrada USB. Muito bom. Tá? Dá um volume bom. Os alto-falantes do bicho, ó. Dá um volume bom. Dá um... Tipo um grave, sabe? Aquele efeito tipo balada. Tu... 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 É top, hein? Show de bola. Ar-condicionado do bicho também gela. Bom. Tá? A parte do ar-condicionado é aqui, gente. Ó, daqui pra baixo. Aliás, só esse quadradinho aqui, né? Aqui, ar-frio. No vermelhinho, ar-quente. Tá? Aqui, se você quiser pôr o ar-quente, no caso, você pôr ele aqui, ó. Aí, no ar-frio. Aqui. Intensidade, intensidade do ar, né? Velocidade do ar. Aqui. Dependendo do dia, você não consegue ficar com ele nem aqui. Porque ele gela bem. É muito bom. Deixa eu ver. Bloqueio. No diferencial. Esse caminhão já vem com o estágio do... Do bloqueio já ativado, já de fábrica. Então, se você ativar aqui, você vai estar ativando o segundo bloqueio. O segundo estágio. Tá? Que se você estiver andando em alta velocidade, rapidinho, você vai mandar o câmbio, a caixa de marcha dele, tudo pro espaço. Tá bom? Então, jamais anda com isso aqui ativado, ó. Tá? Aqui é o bloqueio do diferencial, tá? Segundo estágio. Se estiver ligado, vai ter uma luzinha aqui acesa. Tá vendo? Aqui é uma luzinha. Positivo. Aqui é o... Auxiliar de rampa. Com ele ativo, você pode deixar ele ativo direto, se quiser. Não tem problema. Com ele ativo, você pode parar na subida, tirar o pé do freio, com o caminhão até desengatado, que ele vai ficar 3 segundos, mais ou menos, segurando sem descer. Que é o prazo de você colocar a marcha, ou tirar o pé do freio e sair com ele de novo. Tá bom? Controle de tração. Para as rodas trabalhar em velocidade igual, evitar de derrapar. Aqui é a tomada de força, para ligar, para subir a caçamba. Tá bom? As caçambas, né? Você liga a tomada de força aqui e sobe no teu manequinho ali, no cantinho ali, que você põe para subir. O que mais? Luz do teto. Essa daqui, ó. É a de cima. Essas grandonas. Tá? Aqui no meio, ficar no meio assim, ó. Quando abrir a porta, elas ligam. Deixar aqui, ela desliga. Não liga hora nenhuma. Deixar para baixo aqui, ela fica ligada direto. Então, deixa aqui no meio aqui, ó. Na hora que eu abro a porta, elas ligam. Tá bom? Você for entrar no caminhão, você abre a porta, elas já vão ligar e vão iluminar o interior do caminhão para você ver, né? Para você entrar de boa. E aqui, liga as pequenininhas, lá de cima. Lá do cantinho, quer dizer, né? De cima não, de cima todas são, né? Certo? Desliga de novo. Entrada USB aqui. E os detalhes cromados, que não param, muito top, né? Aqui, aqui. Onde mais? No freio estacionário. No volante também, já mostrei, né? Que é muito top, ó. Show de bola, né? Para cá também tem, ó. Tem um detalhezinho cromado aqui, de lá. Maçaneta da porta do passageiro. Né? É isso aí, galera. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo aí, explicando com mais detalhes sobre freio motor. A configuração aí do painel dele. Como é que mexe aqui no volante aqui. Beleza? Vamos fazer mais vídeo aí. Agora tem vídeo demais para fazer, né? Agora tem muita coisa, né? Muita novidade, né? Tem um porta-objeto lá embaixo. Tem dois pequenininhos aqui. Para você pôr moeda, essas coisas. Tem outro aqui. Dois porta-copo. Um pequenininho aqui. Tomada 12V. Mais outro aqui, ó. Para você pôr moeda, alguma coisa assim. Tomada 24V. Está escondidinho ali. Mais um porta-copo daqui. O que eu estou pondo é meu perfume. Hã? Perfumão top, né? Você está doido, menino? Aqui você pôr algum documento, alguma coisa assim, né? É emborrachado. Está vendo? Não fica batendo. As coisas ficam mais, tipo, pregadas. Está vendo? Ó. Não fica correndo tanto. Muito legal isso aí. Aqui é tudo papelado, gente. Você quer para entrar na portaria ali, ó. Para abrir a cancela. Para pesar o caminhão. Tudo a gente usa isso aqui, ó. Coloca lá e faz a leitura. É, ó. Caramuru. Estamos na Caramuru, neguinho. Caramuru de... De... Ipameri. Papelado aqui, ó. Tem um monte de papel aqui, gente. Controle de abastecimento. Jornada. Número de... Das macro do rastreador. Tem documento do cavalo, da carreta, do dole, da outra carreta. Tá? Inclusive, eu quero depois fazer outro vídeo também. Falando sobre... Mostrando aí para vocês aí. Tanto de documento que tem um conjunto desse. Documento da carreta, do cavalo. Da primeira carreta. Do dole, da última carreta. Tá? A autorização... É autorização uma para cada estado. Tá? Eu nem sabia disso. Não vou mentir. Para mim, a autorização era mais para... Tipo, para a prancha, né? Que tem excesso lateral, tudo. Não. Esse caminhão também tem. Já não é por excesso lateral. É pelo comprimento, né? Aí tem autorização. Lá tem uns desenhinhos do tamanho do caminhão. O tamanho do dole. O tamanho que ele é de uma ponta na outra. Permissão de horário para rodar. Eu vou mostrar para vocês isso aí com o tempo também. Tá bom? É muita coisa, viu? É... Autorização do DENIT. É tanta coisa, gente. Tá? A NTT. Isso aí todo caminhão tem, né? A NTT. É... Registro de... Aferição de tacógrafo. Ah, tá. O tacógrafo aí, ó. Esse aqui, no caso, é manual. Se você quiser abrir um tacógrafo desse aqui, é na setinha. Segura. Ele vai destacar aqui, ó. Aí você puxa ele. Acaba de puxar. E faz a substituição dos discos. Tá bom? Que tem... Então, os conjuntinhos de discos. Vem sete. Você coloca ali. Preenche bonitinho. Coloca ali. Vale por sete dias. Tá bom? Se os homens te pegarem sem tacógrafo. Se não tiver atualizado. Se não tiver vencido sete ali, ó. Aí, né? Fica só que sete ali. Acabou. Não vai marcar mais nada. Aí é multa, filho. É multa feia. Tá? Maleiro. Ó. Show de bola. Com amortecedor. Tá vendo? De cá, mais um. Esse aqui é o... Mais grandão. Do meio, né? Tem um mochila aqui dentro, ó. Olha o espaço que ele tem. Show de bola, né? Acabou aquela bagunçaiada em cima da cama, né? Mais outro aqui, ó. Tem até um buraco aqui embaixo. Mais fundinho aqui. Tá? Aqui é só um... Tem um... Uma brechinha aqui. Não sei pra que é isso. Tá? Não dá pra pôr nada aqui. No máximo uma caneta. Alguma coisinha assim. É bem estreitinho, assim. Bem rasinho. Pra segurar também, né? De repente você tá... Passageiro tá aqui, querendo pegar uma roupa, um trem. Segura aqui. E mexe numa maleira de boa, hein? Deixa eu ver o que mais que eu mostro pra vocês. É interclima. Tá até ligado aí, ó. Na verdade, é climatizador, né? Que fala. Interclima era uma marca que tinha, né? A gente já costuma falar errado. Mas o nome certo é interclimatizador. Esse aqui é da marca Resfriar, Daidinho. É? Essa marca é top, viu? É uma das marcas mais top de geladeira. Geladeira é resfriar também. Aqui também tem outro. Tá? Cabe algumas coisinhas também aqui, ó. Bem rasinho também, ó. A de cá é mais funda. Dá pra poupar alguma coisa, um livro, alguma coisa assim. De cá tem o outro. A luz de... Luz de leitura, né? Tem gente que fala, né? Se quer deitar, se quer ler alguma coisa, né? E tal. Ela ilumina grande parte aqui da gabina. Daqui pra cá, assim, ela ilumina bem. Quer mais? Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Vem com dois travesseirinhos. Original Scania. Tá? E o bichinho é bom, viu? Show de bola. Dois. Aqui é pra você guardar um... Bíblia, livro, um celular na hora de dormir. Já dorme. O bicho já grita no pé de sua orelha. Vem e já te acorda na hora, filho. Quero ver não acordar. Quero ver não acordar, doidinho. Acorda mesmo, hein? E esse aqui, no caso, tá faltando a cortina do meio, né? Já peguei ele, já dei jeito. Não tinha a cortina do meio. Colocaram essa cordinha aqui. Serve de varal. Né? Só que é alto, viu, gente? Eu tô em pé aqui, ó. Eu tô em pé e acima da minha cabeça aqui ainda tá mais ou menos 30 centímetros ou mais um pouco. Tá vendo? Ó, tô quase com o braço esticado. Pra pegar no climatizador. Beleza? Show de bola. Qualquer curiosidade aí, deixe nos comentários. Qualquer pergunta, qualquer... Qualquer elogio. Tá bom? Qualquer sugestão. Tá bom? Ali é o teclado onde eu programo as mensagens ali do letreiro, tá? É por esse teclado aí que a gente faz. Programa mensagem, apaga. E... A parte do passageiro aqui. Que é o passageirão quem tá aí, ó. Hã? Mas é feio, né? Vocês nunca viram bonitinho assim de pertinho, de jeito, né? Aí. Então dá uma olhada aí. Senhor Alfredo. Alfredinho aí, ó. E o cinto tá amarrado no pescoço. Quero ver sair daqui, doidinho, ó. Daqui não sai não. Nem pra lá, nem pra cá. Que nem os homens no embaço com ele, viu? Fala lá, tá carregando um objeto solto aí, um objeto solto na gabina. Não, tá solto não. Tá de cinto. Conforme manda a lei. Positivo. Show de bola. E tem mais? Deixa eu ver, tem mais. E tem um... Porta-objeto aqui, ó. Grande pra caramba esse aqui, ó. Tá? Ele vai pro baixo da cama, né? Olha lá. Certo? Pode pôr o que quer aqui, tá? Se quiser tirar os treinos, tipo o que tá aqui, pôr verdura, fruta, bote também. Aqui ele não resfria nem nada, tá? Só um porta-objeto. E já do lado de cá... Do lado de cá... A queridinha, né? A queridinha doidinha. Olha só. Geladeira. Tá? Não é muito grande, né? Olha o tamanho dela aí. É isso aí. Não é muito grande. Mas já... É top, hein? Vai do 15... Do 15 ao 0 grau. Mais uma tomada 12 volts. Você tem que pôr o carregador de celular. Ficar mais perto da cama. Aqui é pra soprar, né? Manter o caminhão limpo. Porque poeira, filho. Que nem nesse trabalho, assim, ó. Carregando em armazém. Não tem jeito. É poeira. Toda hora é poeira. Todo dia tem que passar um pano no caminhão. Tem que passar um pano no painel, no piso, no chão, né? Não é de ideia. Porque suja mesmo. Não tem jeito. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Por hoje, é só. Vamos ter mais outro porta-objeto aqui. Que eu não tinha nem visto ainda direito, ó. Caramba. Aqui já é pro passageiro, né? Passageiro pro celular. Pro alguma coisa aí. Show de bola, gente? O que vocês acham aí do Scania? 540 R540 Volante Descambuteável, que fala, né? Ó o que esse bichinho faz. Quer ver? Ó. Pra cima, pra baixo. Pra frente e pra trás. Show de bola? Top ou nada? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tá? Continua acompanhando nós aí. Se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, hein? Tô aqui no aguardo aqui pra carregar. Em Ipameri, Goiás. Palco do momento Ipameri, Goiás. O destino. Você sabe onde vai ser? Não? Nada mais, nada menos do que Santo São Paulo. É. Longe da praia. 10 quilômetros. Ou menos, uns 7. Hã? Quem vai pra praia é eu, Daidinho. Se tudo der certo, eu vou pra praia, hein? Tirar umas fotos lá, fazer um vídeo lá. Show de bola. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí. Tchau, obrigado. Acho que ninguém vai assistir esse vídeo até o fim, né? 20 minutos. Né? Mas se assistir também não vai perder, não. Vai conhecer o caminhãozão top aí, ó. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tudo de bom e tchau, obrigado. Hasta la vista, baby. Cambia, desliga.